Oi turminha, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais um dia de atividade? Então, para começar esse dia especial, vamos começar mexendo o nosso corpinho? Assistam esse vídeo e não se esqueçam de dançar primeiro. Você movimenta bastante o corpinho, eu já volto. Muito bem turminha, agora que vocês já se aqueceram, já mexeram o corpinho, vamos para a atividade? Abra o livro na página 119. Isso, muito bem, essa página. Vocês vão observar que tem algumas crianças dançando, assim como vocês também dançaram. Mas eu tenho um desafio. Quem consegue contar quantas crianças tem aí? Vou dar um tempinho para vocês contarem. Parabéns para quem conseguiu contar. Para quem ainda não conseguiu, vamos contar juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Muito bem turminha, tem nove crianças dançando. Então, lá na página 119, no quadradinho abaixo, vocês farão o registro do numeral 9. Muito bem, parabéns turminha, nos encontramos daqui a pouco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete Tchau.